Eu vou procurar o azul para não associar ao verde e amarelo, que ficou muito taxado, essa coisa política. Não que eu seja um partido ou outro, mas é que é para ficar apolítico. Eu continuo com verde e amarelo, né? Sou brasileira. Vou comprar azul para sair dessa situação de presidente. Eu continuo com verde e amarelo, acho que independente de situação política, é a bandeira do nosso Brasil, são as nossas cores aí. Isso porque desde 2015, a tradicional camisa da seleção brasileira, verde e amarela, passou a ser usada como símbolo da direita no movimento Vem Pra Rua, que protestava contra o governo da presidente Dilma Rousseff e do PT. Com o movimento para as eleições presidenciais deste ano, a disputa entre Lula e Bolsonaro criou novos movimentos. O bolsonarismo foi criado e, com ele, a apropriação dos símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil e a camisa da seleção canarinho. Com a Associação Política, a Confederação Brasileira de Futebol fez uma campanha para despolitizar a camisa da seleção. O Pedro abriu uma loja virtual onde ele vende camisas da seleção. Desde o período eleitoral, o autônomo já sentiu os impactos na preferência do consumidor. Das mais de 1.100 camisas vendidas na loja do Pedro, a maioria foi da cor azul. O vendedor explica que muitos clientes têm optado por essa coloração na hora de torcer pelo Brasil para não ser confundido com adeptos de um determinado grupo político. A preferência não afetou as vendas do empreendedor, mas trouxe surpresa. Hoje eu acredito que as pessoas estão pegando muito mais a azul por terem um certo receio de ter algum preconceito por conta de estar sendo confundido com algum apoiador de alguma campanha política. Então, assim, desde outubro a gente está vendendo as camisas do Brasil e foram mais de mil camisas vendidas. E eu acho que pelo menos metade foi da azul. Esse sociólogo afirma que a não utilização das cores do Brasil por aqueles que não são bolsonaristas só reforça a desconstrução de símbolos nacionais. Para ele, todos devem usar a camisa com as cores originais. Quando um grupo social se apropria e ganha volume com a questão de identidade a um símbolo nacional, a gente tem um grande problema porque é a desconstrução de um símbolo. Pelas ruas da cidade, já é possível ver a separação política na hora de comprar o que vestir. Eu quero dizer, portanto, que as pessoas que não têm a mesma linha de pensamento do bolsonarismo não podem se recusar a usar símbolos nacionais. Não podem se recusar a usar, neste momento que vai começar a Copa do Mundo, a tradicional camisa canarim, porque ela é um símbolo mundial de futebol, não somente de Brasil.